Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Bem-vinda ao meu canal do Oliver. Meu nome é Lúcia Oliveira. E hoje, gente, estamos aqui na casa da minha irmã. Ela também tem um canal lá na DAG. E hoje a gente vai fazer uma pequena comemoração do aniversário dela. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esqueça de dar um joinha, compartilhar com as amigas, se inscrever quem está chegando agora e ajudar o canal do Oliver a crescer. Então, bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, gente! Boa tarde a quem está assistindo. Boa noite. Olha aí, gente. Ela vai ser a futura youtuber, viu? Podem acreditar. Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho Olha, Jana One Como é a programação? Gastô? Como é o cronogramo? Procurção e Legendas por Quintena Coelho Tá bom? Elis Alô, Elis Alô, Elias? Ela tem a lobo pra ter querido? Olha, quando ela pensa assim. Não, é, o louvor é aquele que os filhos cantaram o dia desse, da... Os filhos, aqueles louvores lindos lá, o louvor lá daquela mulher lá... Bora lá, Albertinha! Sim, aí, a programação, aí o Neide, aí, imagina! E aí, Murilo? Tá gostando? Tá? E aí, Malu? E aí, Maluzinha? Tá gostando do aniversário da vó? De quem é esse aniversário? Da vovó. Da vovó, esqueça a vovó. O que é o nome dela? É a minha mãe. É a mamãe? Oi, mamãe! Música O que faz com que a nossa vida como esses quadros aqui. E uma das coisas que eu sempre... Eu olhando esses dias pra aquela mudura que a senhora fez pro curso de missões... Então, que Deus abençoe a senhora cada vez mais. A gente queria até dar algo à senhora, pelo que a senhora representa pra nós, pelo tanto que a senhora já fez pela nossa vida. Mas eu creio que a melhor coisa que a gente pode fazer é continuar amando a senhora, orando pela sua vida. Porque eu creio que quando a gente faz por alguém, Deus ele recompensa. E eu creio que Deus tem grandes coisas pra fazer na vida da senhora. Continua essa dagma que você é. Uhul! Glória a Deus! Vai começar a litar que é irmã daqui. Parabéns Você Essa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns A dor É pra você Essa vida Muitas felizes Então gente, esse foi meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clica no joinha Compartilha com as amigas Se inscreve quem chegou E ajuda o canal Crescer Um beijo no coração de cada um Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau